Caro amigo, a vida é uma jornada repleta de desafios e batalhas. Muitas vezes nos dedicamos de corpo e alma, investimos nosso tempo e energia, e mesmo assim nos sentimos desvalorizados e incompreendidos. Cada passo que damos, cada esforço que fazemos, parece ser ignorado. Mas não se deixa bater, pois é nas dificuldades que encontramos nossa verdadeira força. As batalhas que enfrentamos moldam nosso caráter e nos preparam para grandes vitórias. Mesmo quando nos sentimos exaustos, é importante lembrar que todo esforço conta. Cada momento de superação, por menor que seja, nos aproxima dos nossos sonhos. Não é sobre como o mundo nos vê, mas sobre como nós nos vemos. Seja forte, persistente e nunca desista de lutar pelo que acredita. A verdadeira valorização vem de dentro. Reconheça seu valor e acredite em seu potencial. As adversidades são temporárias, mas as conquistas que vêm da persistência e da dedicação são eternas. Levante-se, respire fundo e continue a jornada. Você é mais forte do que imagina. Sua batalha pode ser difícil, mas sua vitória será grandiosa. Mantenha a fé e siga em frente, pois cada passo dado é um passo a mais em direção ao sucesso. Lembre-se, é nas dificuldades que encontramos nossa verdadeira força. E você, meu amigo, é mais forte do que imagina. Acredite em si mesmo e siga em frente, pois o sucesso está logo ali esperando por você.